O que é a TV Libertas? Sobre a Praça João Pinheiro Aqui na cidade de Pouso Alegre Mas também falar de coisa boa Porque nos últimos dias As notícias a respeito da Praça João Pinheiro Não foram muito boas Mas a gente vem aqui Estou aqui do meu lado O pastor Edson Barcelos Da comunidade Evangélica Salém E a gente vai falar de coisa boa Acontecendo na Praça João Pinheiro Não é isso pastor? Com certeza Zé É um prazer estar aqui com você E poder estar falando Das coisas boas Que acontecem ali na praça Como você mesmo falou Uns dias Aí tem falado muito só de coisas ruins Que tem acontecido lá E a gente tem tentado Com o pouco que a gente tem feito Mudar um pouco o cenário daquela praça A gente vai tentando reverter Essa situação E mudar um pouquinho da história A gente vai aproveitar Porque a gente tem Até divulgado aqui A questão do projeto Lançando as redes Eu conheci No ano passado Tive Prazer A honra de ser convidado Para estar com vocês lá E esse ano Novamente Nós vamos estar lá Mas assim Eu queria que o senhor Explicasse um pouquinho melhor Para quem está em casa Para quem está vendo Essa divulgação Esse ano Dia 9 de julho Nós estaremos lá Mais uma vez Agora com o cantor Rafael Bittencourt Mas que o senhor Explicasse um pouquinho Da essência Desse projeto Como que surgiu E qual a essência Qual a finalidade Do projeto Ali na praça João Pinheiro Então O projeto O projeto Lançando as redes Começou dentro De um trabalho Já de 2000 E 2011 Foi No dia 12 De 2000 12 de outubro 2011 Onde a gente começou Com um trabalho Ali com as crianças Na praça Fazendo um trabalho Social E Daí por diante O final do ano A gente já começou O trabalho Com os moradores Trabalhado Com moradores de rua Que é o trabalho Consciente Daquela questão De saber Que a necessidade Deles voltarem Novamente Para a sociedade Para a família E a partir De 2011 Para cá A gente tem vindo Nesse cenário 2012 A gente continuou Em outubro E final do ano Um trabalho Com os moradores de rua 2013 Aí nasceu O projeto Lançando as redes Que até então Não tinha o nome Projeto Lançando as redes Era um projeto social E o projeto Lançando as redes Começou em Em 2013 Onde a gente Começou a se organizar Lá Fazer esse trabalho Em julho Que é um trabalho Evangelístico Que a gente tem tentado Fazer lá De divulgação Do trabalho Para que as pessoas Possam se conscientizar As pessoas Possam dar valor A vida Dar valor Aquilo que A gente sabe Que a palavra de Deus Tem nos mostrado E nos ensinado E daí por diante É o ano passado Como você mesmo disse Teve lá com a gente 2014 2015 2015 Você esteve lá Com a gente E esse ano A gente está indo Para o terceiro ano Do projeto Lançando as redes Que é uma alegria Poder estar fazendo Lá E 9 de julho Agora é um trabalho Que a gente tem Nos esforçado Para fazer Porque é um trabalho Evangelístico Que a gente está trazendo O pastor Rafael Bittencourt Que é uma pessoa Sem comentário Em relação A pessoa A vida Um testemunho forte De vida dele O trajeto dele Da vida Ministerial dele O que ele tem ministrado O que ele tem falado E a gente resolveu Estar em comum acordo Junto a comunidade Algumas pessoas Você próprio A gente pediu Informação Em relação a ele Você indicou Que era uma pessoa Então a gente está trazendo ele E a gente Quer continuar Desse trabalho E fazer uma estrutura Para a gente estar Podendo trabalhar Mais ali Na praça A qual eu acho Que tem essa necessidade Se cada um Conscientizar um pouco De fazer algo ali Para mudar um pouco O cenário ali Eu acho que Vai ser muito bom Com certeza Nas últimas Nas últimas semanas A gente viu aí Assim como eu abri aqui O programa A gente viu Diversas matérias Onde mostraram Brigas Mostraram a questão Do uso De drogas ali Da falta de fiscalização Mas a igreja Ela vem Ela vem com um papel Fundamental De mudar o cenário De mudar a história De trazer coisas boas E de agregar Valores ali Para aquele lugar Assim como outros pontos Da cidade Também precisam A gente Entrar como igreja E a comunidade Salém ali Na praça João Pinheiro Já vem fazendo Esse trabalho Mas o nome Lançando as redes Pastor Como o senhor Disse em 2013 Ficou definido Como lançando as redes Ele surgiu de onde? Só para a gente entender Ele surgiu De um tema Anual da igreja Foi dado um tema Anual da igreja Da nossa sede Em São Paulo Que é o nosso Pastor Wilson Ele Deus colocou No coração dele Que aquele ano Seria o ano De lançarmos as redes E depois Já no meado No meio do ano Em julho A gente já tinha Esse projeto Do trabalho Lá na praça Aí Deus colocou No nosso coração Que seria um projeto Lançando as redes Foi aonde Tudo começou E hoje Os trabalhos Das crianças Trabalho Com os moradores De rua Trabalho com Todos os trabalhos Sociais Que a gente está Ampliando ele Dentro do trabalho Da comunidade Está sendo Dentro do projeto Lançando as redes Que é um objetivo Alcançar as pessoas Fazer o social Além de levar a palavra Fazer um pouco Que a gente pode Para a sociedade Em si Contribuir com isso Com certeza A igreja Comunidade Salém Ela está aqui Em Pouso Alegre Eu tive no último Aniversário Da igreja Mas só para Quem está em casa Nos entender Quantos anos A igreja Já se encontra Em Pouso Alegre E o que a gente Vem colhendo Do passar Desse tempo Desses anos Pastor A comunidade Salém Ela na realidade Ela começou Os trabalhos Aqui em Pouso Alegre Em 10 de outubro De 2010 E Aos 26 de março De 2011 Nós inauguramos A igreja Está ali situada Perto da praça Irmão Pinheiro Mesmo Que é na rua Aristotelina Ribeiro Pires 216 Então Esse ano Fez 5 anos Que a gente Já está Com a igreja Inaugurada Em outubro Faz 6 anos Que nós já Iniciamos O trabalho Da comunidade Aqui em Pouso Alegre A qual Deus tem Nos abençoado E tem Usado Da misericórdia Dele Para conosco Era um trabalho Que começamos Ali Na garagem Na garagem Casa Com Com 10 15 pessoas Quando Mudamos Para o salão Até Olhando De proporção Do tamanho Do salão Você falava assim Ah mas é uma coisa Muito grande Mas graças a Deus Deus tem Tido misericórdia De nós Nós temos conseguido Ali fazer um trabalho E A gente Tanto que Aniversário da igreja A gente passa Lá para o literário Tanto que a gente faz No literário Tanto pelo fato De De aglomeração De pessoas A gente recebe Pessoas Convidadas E a gente Acaba indo Para lá Mas Deus Tem Nos abençoado E a gente Está ali Fazendo um trabalho O que Deus Colocou no nosso coração Que é levar a palavra Comunidade de Salém Significa um lugar De paz De adoração E um conto com Deus É o que a gente Tem tentado trabalhar Dentro desse objetivo Qual é o significado Da comunidade de Salém Sim A gente A gente Eu costumo dizer Que todo ministério De sucesso Ele nunca é feito Sozinho Ele é trabalhado Dentro de equipe Dentro de família Dentro de unidade E eu conheço O pastor Edson Já tem algum tempo Eu tenho Prazer De ter ele Como amigo Pessoal Não trouxe aqui No programa Simplesmente por isso Mas porque Todo o trabalho Que eles tem feito Realmente tem trazido Algo de bom Pra cidade E quem ama A cidade de Pouso Alegre Entende que o trabalho Que a igreja Comunidade de Salém Tem tem feito Ele é essencial Pra nossa cidade Já tive a oportunidade De acompanhar Alguns desses trabalhos Sei do resultado Que tem Mas como eu disse Tudo é feito Com unidade Tudo é feito Através de várias mãos E o pastor Conta com uma bela equipe Lá na igreja Conta com Grandes ajudadores Mas a gente Não pode esquecer Daquela mulher Que caminha Ali do teu lado Ali Ela está ali Atrás das câmeras Ali Mas caminha Ali lado a lado E muitas das vezes Serve de inspiração Até pra outras mulheres Que vem O ministério De seus maridos E tudo mais O senhor pode falar Vamos esquecer Que ela está ali atrás Vamos falar dela agora A pastor André É uma Uma ajudadora Uma pessoa Uma esposa Que tem Tem me ajudado E muito Eu falo que Eu sempre deixo claro Que no casamento É 50% Os dois Se torna 100% E eu brinco Na igreja Que eu falo Que as vezes Ela é até mais um pouco Do que os 50% Ela põe em prática Aquilo que A gente Planeja Apresenta Diante de Deus E é muito E é bom Trabalhar desse jeito É porque Eu tenho a convicção Que Deus nos deu E a gente Põe no papel E ela vai lá E consegue Concretizar isso E eu sei Que tudo Dentro de uma concordância Através de uma direção De Deus É uma parceira E tanto Como você mesmo falou Além dela Ela tem aquela equipe Que não nos deixa Sozinho Se a gente vai para a rua Eles estão juntos Se vamos para a praça Orar uma noite Madrugada Para apresentar a praça Eles estão juntos Tem um ministério infantil Que tem feito um trabalho Muito bom Que a gente tem Um espaço Infantil O Hudson Barcelos De Oliveira Que é um espaço Que a gente tem trabalhado Que está dentro do projeto Alcançando as redes Que a gente tenta Futuramente Abrir Um maior espaço Em relação a isso A ideia mesmo Nossa É em relação Ao projeto A equipe Que tem trabalhado Estou falando Do ministério infantil É que Futuramente A gente consiga Implantar Em Pousa Alegre Uma creche Com o espaço infantil Hudson Barcelos De Oliveira Que tem toda uma história E a gente tem As meninas As professoras Tias Que trabalham Nessa área Estamos ampliando Dentro do trabalho Estamos aí Com pessoas Que estão vindo Para somar Dentro do trabalho Espaço teatral De música Então é um É algo que Gerou Lá Há quatro anos atrás E hoje Está se começando A fazer Aquilo que foi gerado Há quatro anos atrás E No demais Tem a liderança Tem a equipe É um É um É um todo É ministério De dança É ministério De louvor É a equipe Da liderança É o pessoal Do diaconato Eu posso dizer Que independente Dos departamentos Que hoje A gente Trabalha mais Só com os ministérios A igreja Sim É uma igreja É Uma igreja Ativa Os membros Todos Eu não posso dizer Que tem um Tem outro Que não participa Eu não consigo Separar Esses Que não participam Porque até meu pai Lá A gente fala Que Ele é o Ancião da igreja Lá 87 anos Ele não deixa De estar com a gente Seja no trabalho Da praça Em todo lugar Ele sempre aparece Lá Para presenciar Se for preciso Fora Ele fala Eu precisar de mim Eu estou aqui E isso é gratificante Porque a gente vê Que é um Um objetivo Sem Sem interesse Aliás Existe um interesse O interesse É um objetivo De levarmos A palavra E junto com a palavra Um trabalho social Que possa Ajudar as pessoas A caminhar A estar junto Uma melhora De vida A conscientizar Eles Que o melhor Sempre está por vir E que Deus sempre Tem o melhor Para cada um de nós Com certeza A gente A gente nota Eu conheci A comunidade Salém Em alguns trabalhos Mas uma coisa Que me chamou Muita atenção Pastor E eu queria que o senhor Até estivesse falando Um pouquinho Essa questão Da familiaridade Da unidade Da igreja Como um corpo Chama muita atenção Foi o que me despertou Assim A curiosidade A respeito Da comunidade Salém E também A gente A gente vê Assim Desponta Todo mundo Que ouve Falar da comunidade Salém Faz aquela relação As meninas Da dança Eu conheci a igreja Através da dança De onde elas são? Ah, são da comunidade Salém Então tem um ministério Ali muito Assim Muito Conhecido Nessa área Da dança Todo mundo Já teve Pelo menos A oportunidade De conhecer Esse ministério Da comunidade Salém O ministério De dança Que é o ministério De dança Chequinar Ele foi gerado Antes mesmo Da igreja Ser inaugurado Então é por isso Então Está aí O segredo De tudo A gente preza Muito Em relação As meninas É um grupo Que já vem Desde Iniciou Na garage Casa Em outubro De 2010 E daí Por diante Elas vêm E vêm buscando Dar o melhor De si Para Deus São as meninas Assim que Hoje Hoje Ontem Nos dias das mães Lá Comemoramos O dia das mães A gente viu lá Três delas Já mães Casadas Mães Estão ali já Passando uma estrutura Para as novas Que estão vindo Que tem o ministério Do Namai Que é das crianças Menores Que é o infantil E a gente Viu elas Crescerem A gente viu Elas crescerem Aquela unidade Dela Aqueles Pega Dela Assim Vamos Vamos fazer Vamos Elas nunca Deixaram De se apresentar Em algum lugar Por causa Daquilo Daquilo Não Sempre foram Não dava Para apresentar Na época Oito Hoje elas são sete Não dava Para apresentar As oito Dá para apresentar Só duas As duas Iam se apresentar E as outras Se alegravam Da mesma forma Com as duas E foi gerando Ali A gente vê que elas em si Em questão de saber que nós ali Sentimos um A necessidade do outro Nós sabemos Quando o outro se alega A gente se alega Quando o outro Entristece A gente se entristece É um fato É um fato até curioso Assim Certo um dia Ligaram Para a gente Que tinha acontecido Um acidente Com o irmão Lá Até então Não tinha acontecido Nada com o irmão Mas o carro dele Ficou bem danificado Quando me avisaram Isso era uma Já era quase meia noite Meia noite e pouco Quando eu cheguei lá Eu cheguei lá Eu me assustei Porque tinha Bem gente da igreja lá E aquilo me chamou atenção Era irmãos preocupados O que que estava acontecendo O que que deixava de acontecer E outros ligando Mandando mensagem Então isso Nos chama atenção A preocupação De um com o outro Para saber como que está Como é que deixou de estar Se está precisando De uma ajuda Mesmo que não Não teve lá Mas igual falando Ô pastor Como é que está aí Está precisando da minha ajuda De alguma coisa Se precisar Pode me ligar Então isso Nos chama atenção E a gente está Empresado por isso Eu tenho falado Em relação a isso Pastora fala muito Na liderança Nos departamentos A gente tenta Passar isso Para eles Uma vez por mês A gente encontra Com todos esses departamentos Nesses ministérios E tenta passar Para eles A necessidade De eles ajudarem Gerar dentro da igreja Que a igreja Ela é um lugar Família Quem chega Tem que ser acolhido Como família Independente Da forma que ele chegue Independente Da situação Independente Do que ele pensa Ele vai encontrar ali Pessoas que vão olhar Para ele Como família Pessoas que vão abraçar A causa Vão ajudar Vão se precisar Caminhar junto Para que ele se torne Um da família Esse é o nosso papel Isso é muito bom Vem pastor A gente vai para um breve Intervalo Bem rapidinho Aí nesse intervalo Você vai conferir Alguns eventos Que vão acontecer Aqui na região Durante esse período Agora E na volta A gente volta Falando um pouquinho Mais sobre esse projeto Lindo E todos esses projetos Que nasceram Ali pela comunidade Salém Na Praça João Pinheiro E a gente vai falar Um pouquinho mais Sobre o dia 9 de julho Quando acontece O grande evento evangelístico O projeto Lançando as redes Ali na Praça João Pinheiro E é lógico Que eu vou deixar O pastor fazer o convite Ele próprio Fazer o convite Para você que está em casa A gente vai para o intervalo E volta bem rapidinho 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 Incendeu meu coração Ainda que a figueira não floresça E não veja mais seu fruto Ainda assim eu decido confiar Ainda que os montes se abalem Jesus, o Filho de Deus Que a morte venceu És bem-vindo neste lugar Jesus, o Filho de Deus Que a morte venceu És bem-vindo neste lugar Rasga o céu E vem neste lugar Rasga o céu E vem, vem, vem Neste lugar Rasga o céu E vem neste lugar Vem aí Marcha para Jesus 2016 Dia 3 de setembro No Pátio da Copama Presença confirmada de André Valadão Hoje o meu milagre vai ser Fala povo de Deus de Machado Todo o sul de Minas e região Aqui em Minas Gerais Dia 3 de setembro Estaremos juntos na Marcha para Jesus Nesta terra abençoada Eu espero com vocês Será um dia de bênção inesquecível Até lá Venha adorar o Senhor Jesus Com a gente Marcha para Jesus 2016 Dia 3 de setembro No Pátio da Copama É isso aí Nós voltamos Como eu prometi É muito rapidinho o intervalo E agora na volta A gente vai falar Mais uma vez E eu quero deixar Esse espaço aqui Pastor Para o senhor fazer o convite Para as pessoas que estiverem ali Só para a gente adiantar Pastor Rafael Bittencourt Também cantor Compositor Teve uma passagem Extraordinária Pelo grupo Toque no Altar Muito conhecido Várias músicas do Rafael São conhecidas No Brasil todo Que é Deus do Impossível E outras canções Que o Brasil inteiro Cantou junto com Toque no Altar Ele dono de um testemunho Lindo Palavras assim Maravilhosas Por onde ele tem passado Agenda lotada O que significa Que é bom Porque se não fosse bom Estava com a agenda vazia No dia 9 Aqui na cidade De Pouso Alegre Fazendo ali Na Praça João Pinheiro O céu descer Naquela noite ali A gente Quer abrir esse espaço Aqui para o senhor Convidar O pessoal que está em casa Para o dia 9 de julho Para estar junto com a gente lá Com certeza A gente está Estar nesse propósito E como você mesmo disse O pastor Rafael Bittencourt É já bem conhecido Pelas canções Já do Toque no Altar Pelo que ele Apresentou o trabalho lá E 9 de julho A gente quer estar convidando você Que está nos ouvindo Nos assistindo Para estar conosco A partir das 14 horas A gente vai estar ali Na Praça João Pinheiro Com várias bandas regionais Da cidade E dança E tudo que for ali Para louvar e bem dizer O nome do senhor A gente vai estar tendo ali E o pastor Rafael Bittencourt Vai estar lá com a sua banda Apresentando As canções Ministrando a palavra E eu gostaria de estar convidando você Aproveitar também Essa fala do senhor Aqui E as pessoas que Curtiram esse bate-papo nosso Aí tiveram uma curiosidade Não, eu não conheço essa igreja ainda Eu quero Quero dar uma passada lá Quero assistir um culto lá Quero passar um dia lá Bater um papo com o pastor Conhecer a pastora Andréia Então como que eu faço Como que eu chego lá A comunidade de Salém Ela está ali Próxima Como eu já tinha falado Perto da Praça João Pinheiro A rua Aristotelina Ribeiro Pires 216 A rua entre a Copasa E a Nadir Imóveis Logo depois do Colégio João Rezende É uma esquina depois É logo depois do Colégio João Rezende Uma esquina depois E nós temos ali os cultos Oficiais quinta-feira Às 19h30 E temos o culto de domingo Que é às 18h E o primeiro e terceiro sábado do mês Nós temos o culto jovens Que são às 19h30 E tem vários trabalhos ali Já aproveitando Que você me deixou essa deixa aí Esse mês agora A gente tem o trabalho Do encontro com os homens Que é no dia 13 Na sexta-feira Já vão falar Já vão convidar o pessoal É na sexta-feira Na sexta-feira A gente sabe que já Não é o primeiro ano Que a gente está fazendo É o terceiro ano Que a gente faz esse trabalho A gente faz primeiro com os homens Depois com as mulheres Ou vice-versa Para quê? Depois aqueles que são casais Casados Casais de noivos Namorado A gente faz uma junção Que vai ser no dia 28 de maio Aí a gente vai reunir os casais Para estar tendo um trabalho Para estar ministrando sobre a vida dos casais Uma preparação para aqueles que estão iniciando o namoro No noivado E aqueles que estão hoje no dia a dia No casamento, no relacionamento A gente trabalha para isso Então você está convidado Maiores informações Só que vocês podem nos procurar na comunidade Como foi passado o endereço E é benção Isso mesmo Então como todo mundo viu A igreja, a comunidade de Salem É uma igreja que trabalha o ano todo Então o pastor aqui Ele só começou a falar Mas eu garanto que você for lá E conversar com ele Ele já tem mais uns 4 ou 5 convites Para você Então trabalhos com homens Com mulheres Com jovens Crianças E por aí vai Mas a gente queria Reforçar sempre Que a tua presença ali na Praça João Pinheiro Seja aí um compromisso seu firmado Com a cidade de Pouso Alegre Assim como a gente começou o programa aqui É muito triste quando a gente lê uma notícia Quando a gente vê algo que trata a nossa cidade Da forma que veio acontecendo esses fatos Nas últimas semanas E é lógico que o trabalho da comunidade de Salem ali Até propositalmente Nós viemos falar a respeito disso essa semana Para que nós possamos levar bênção ali para aquele lugar Para que nós possamos levar ali Melhores notícias O Evangelho Ele é feito de boas novas Então que nós possamos estar ali Para ser sal Para ser luz naquele lugar Ali na mesma praça existe uma creche Infantil E essa creche Ela sofre com isso Crianças de 5 Aninhos de idade Que tem que conviver com esse tipo De violência Com esse tipo de situações Acontecendo ali na Praça João Pinheiro Eu acredito que no momento em que o Evangelho entra No momento em que Cristo brilha naquele lugar As outras coisas tem que sair E esse é o propósito do evento Lançando as Redes Acontecer ali também Podia ser em qualquer outra parte da cidade A estrutura O evento Podia estar em qualquer outro lugar da cidade Mas o propósito da comunidade de Salem Foi em fazer ali Justamente para mudar O cenário Daquela praça que é tão bonita Tão arborizada Tão bacana Que era para ser um dos pontos postais da cidade Mas que hoje precisa muito Que eu, que você Estejamos lá orando Por aquele lugar Abençoando aquele lugar Com a nossa presença E dia 9 de julho O convite foi feito para você Para a gente Para a gente ir dando aqui O encerramento Dessa entrevista aqui E para a gente Depois numa próxima oportunidade Continuar essa conversa Pastor A gente ouve Muita gente Já comentou comigo E a gente sempre ouve falarem Que a igreja A comunidade de Salem É uma igreja muito ativa Uma igreja Que trabalha muito O ano todo Só aqui a gente já falou Já de uns Três ou quatro trabalhos Que vocês fazem anualmente Sem falta E isso é lógico Que gera no coração de vocês A necessidade De sempre estar fazendo mais Se a gente for conversar Que o senhor já tem uns três Ou quatro na cabeça Para fazer Então Mas Só para a gente entender Todo esse trabalhar Tudo isso Na igreja De que forma Nascem esses trabalhos De que forma Vocês sonham esses trabalhos E começam a executar os trabalhos É Sempre é gerado assim Alguns É gerado no meu coração E a gente conversando Eu a pastora Passamos para a liderança Ela da mesma forma Tem É como você O próprio Puxou Em maio Nós estamos com esse trabalho Em junho A gente já tem Um encontro de talentos Sim Que Gerou no coração Da pastora E ela começou A colocar em prática E já estamos indo Para alguns anos Também Nesse encontro de talentos E a gente sente a necessidade De ter essa 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 atividade É claro que não é só uma igreja Dentro de quatro paredes Uma igreja fora Para levar a palavra Para levar O que Deus pode fazer Pela vida das pessoas E assim por diante A gente vai trabalhando Dessa forma E acaba se gerando Por exemplo Em mês de agosto A gente já tem Já tem trabalho Setembro A gente já tem trabalho Outubro tem trabalho Novembro tem trabalho Dezembro Trazer Os que estão ali Junto com a gente A estarem mais Interagindo Dentro do trabalho Da igreja E próprio Se interessando E se envolvendo mais Para que eles próprios Também na hora Que a gente sair Para a rua Eles possam ter Esse desejo Estar nesse ritmo De levar a palavra De fazer algo Para Deus Então assim É gratificante Eu acho que se a gente Passar um mês Sem evento Um trabalho Que seja na igreja A gente sente Muita falta É um vazio Que fica Eu acho que A comunidade de Salém Ela nasceu Dessa forma Ela tem se mantido Dessa forma É uma igreja Que nós fazemos festa Festa por aquilo Porque Deus nos fez Para nós Pelo que Deus tem feito E porque ele vai Continuar fazendo Porque ele é bom Porque ele é bom Em todo tempo Amém A gente vai finalizando Por aqui Foi um bate-papo Muito agradável Eu sou meio suspeito Falar da pessoa Do pastor Edson Da pastora André Porque quem me encontrar Vai me encontrar Só falando bem deles Mas hoje A presença dele aqui Foi até para você Conhecer melhor Para a gente poder Falar um pouquinho melhor Espero que você tenha gostado Espero que no dia 9 de julho Vocês estejam lá Juntinho com a gente Junto com o pastor E cantor Rafael Bittencourt As outras bandas Todas que você conhece Vão estar lá No evento Também Várias e várias Pessoas que você conhece Vão estar lá Então você É nosso convidado especial Queria agradecer Mais uma vez Pastor Pela presença aqui Mais uma vez Por ter aceitado O convite De estar aqui E no que precisar Da gente O senhor sabe O que o senhor pode contar Com certeza Eu que quero agradecer Pela oportunidade Eu também sou suspeito De falar de você Que em relação Ao carinho Amizade que a gente tem Sei que eu posso Contar com você O estar junto O caminhar junto E agradecer E reforçar o convite Mais uma vez Para você Que está nos assistindo Dia 9 de julho Vá lá Leve a sua família Eu tenho certeza Que você vai receber De Deus algo de especial E vai estar contribuindo Para um trabalho Que é um trabalho Profético ali naquela praça Que é um trabalho De salvação de almas E esse é o nosso objetivo Amém A gente vai ficando por aqui Que você tenha uma semana Muito abençoada Né Assista A programação Da TV Libertas Compartilhe O programa ministrar Convide pessoas Para assistir Estamos aqui De segunda a sábado Em dois horários Pela TV Libertas Canal 3 Pelo VHF Canal 35 Pelo UHF Canal 12 Pela Mastercabo Mas você pode nos encontrar Também pelas redes sociais Através do Do Youtube Né Através do Do canal Ministrar TV Você acompanha Toda a programação Que você tenha Uma semana De bênção Sobre a tua vida A gente vai ficando por aqui E até o próximo programa TENG 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 Abertura